Vivendo em um eterno conflito. Parece ser sacanagem nós continuar pedindo paz em um lugar que o sistema não solta a verba, mas sempre manda soltar tiro. E nessa história quem sai ferido? Quem? Era bandido? Quem era supostamente envolvido? Ou quem tava indo pra escola e simplesmente foi atingido? Tô no Brasil, pô. A facada que não mata é lege. A bala que atravessa nosso peito pra muitos indifere. O genocídio é um vírus que a máscara não nos protege. O genocídio é um vírus que a máscara não nos protege. Mas sabe o que acontece, Lares? Acontece que João Pedro, Marcos Vinícius e Agatha Félix também eram gente. E quanto mais vocês tentam esquecer, mais nós vamos gritar. Anderson e Marielle presente. E daí vai falar que foi acaso. Tá ligado? Todo mundo sabe que a bala perdida sempre encontra o peito do favelado. Mas sabe o que acontece? Nós não nasceu herdeira, mas nós vai deixar herança. Mesmo tendo feito ensino médio à distância, aprendi na pista o que real tem relevância, porque da onde eu sou cria, ninguém paga minha fiança. Então me diz como é que faz. Como eu vivo bem com gás a mais de cem reais. O salário mínimo, mínimo até demais. A conclusão da minha rima é ser voz dos meus iguais. Tenho referência do meu mano buscar pé, porque nós foi correria, mesmo saindo aqui no pé. Cria de favela, tu já sabe como é. Nós cresce sagaz com a mesma lábia do Bené. Meu irmão, cedo, cedo, foi parando as viaturas. Quando tinha 12 anos, disse, eu sou a cara da dura. Só não quero minha mãe morrendo pra pagar fatura, por isso nós sonha alto, nós não tem medo de altura. preta, potente, aquelas coisas mais pra frente. Se você não me acompanha, é melhor sair da frente. Pro terror do sistema, Marielle presente.